E depois de uma primeira temporada aclamada pelos fãs, Titãs já está desenvolvendo seu segundo ano que deve mergulhar ainda mais fundo nas mitologias da DC Comics e trazer o Slade Wilson, também conhecido por muitos como o Exterminador, como o grande inimigo da equipe recém-formada. Agora, de acordo com Deadline, a série acaba de escalar Ezay Morales para interpretar o perigoso mercenário na série. Slade é uma figura muito conhecida pelos fãs, estando diretamente envolvido em uma das mais famosas histórias dos heróis, que é o Contrato de Judas. O ator Ezay Morales é mais conhecido pela sua participação em Um Drink no Inferno e também em Superfly. E os rumores apontam também que veremos outros integrantes da família do Exterminador na temporada. Supostamente nós teremos a Rosie Wilson, que é a filha do Slade Wilson, aparecendo como uma amiga dos Titãs, mesmo que agindo como uma devastadora. E também o Jericó, que é o filho do vilão, também estaria se juntando à série. E por conta disso, muitos acreditam que veremos a adaptação de O Contrato de Judas na nova temporada, com a devastadora agindo como uma vilã infiltrada na equipe, substituindo a Terra nesse papel. E aí, o que vocês esperam da segunda temporada de Titãs? Ah, lembrando que ela ainda não tem data de estreia, ok? Mas o que vocês esperam do Slade? Não se esquece de deixar aí nos comentários, não se esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau!